Olá, mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design Gallery. Olha, hoje o que tem de novidade, o que tem de lançamento, vale a pena esperar. E nós conseguimos algumas linhas, que eu já pedi várias vezes para conseguir as melhores linhas, e eu quero começar com panelas. Aliás, panelas eu faço questão de só ter as melhores marcas, extrema qualidade, qualquer modelo que tem aqui na loja, eu primeiro, antes de colocar a venda, eu separei uma amostra, experimentei em casa, e eu realmente aprovei, para saber realmente a qualidade da panela. Panela é muito comum, você encontra panelas de vários tamanhos, vários tipos, e com qualidades, às vezes, bem duvidosas. Então aqui, todas as panelas você vai ter só as melhores marcas. Faço questão de só ter as melhores panelas, e além disso, além do melhor preço, a melhor qualidade, os lançamentos também, e aquelas renomadas. Deixa eu começar com uma, que é essa aqui. Isso aqui, toda vez que a gente consegue, é um grande sucesso. Aliás, mais uma vez eu falo para vocês, quem tiver curiosidade, hoje é fácil você entrar na internet, smartphone, tablet, a gente entra fácil e sabe se o preço realmente é o melhor que tem. É o melhor preço, linha Seraflame, é o jogo completo com as panelas, vem completíssimo, são as cinco panelas, as maiores, a média, as caçarolas, as com cabo, as cinco panelas, a frigideira, inclusive, nesse caso, mas as tampas todas, as quatro tampas, são nove peças em total. A qualidade é incrível. Por que essa panela é diferenciada? Bom, primeiro, que você tem uma panela em cerâmica, de extrema qualidade, que é uma cerâmica refratária, exportada para o mundo inteiro, é um produto nacional, brasileiro, mas com alguns diferenciais. Primeiro, para durar a vida inteira. Você não tem que se preocupar, passou bombril aqui dentro, passou alguma coisa, não tem problema nenhum, utilizou talher de metal, ela é muito resistente. Outra vantagem, você pode levar, se for a preta, por exemplo, as que eu mais gosto são a preta e a marrom, às vezes, apesar de serem lindas as outras cores, a preta e a marrom tem um diferencial, elas não têm os detalhes metalizados nos cabos. Então, qual que é a vantagem? Você pode levar uma panela dessa aqui, vou pegar essa aqui, que é mais fácil de mostrar, que não tem o cabo grande, tem o cabo mais curto, você pode levar o congelador, deixar no congelador, congelar a comida, tranquilamente. Tirar do congelador e colocar no micro-ondas. Praticamente nenhuma panela você pode levar ao micro-ondas. Essa aqui você pode. Isso é um diferencial, lógico, sem a tampa, mas uma panela você pode levar ao micro-ondas. A preta e a marrom, você pode levar ao micro-ondas. As coloridas, não, porque tem os detalhes no cabo. Vou te mostrar para vocês, que é metalizado. Então, só não precisa tirar o cabo, você pode levar ao micro-ondas também, mas a preta e a marrom não precisa nem tirar o cabo. Você pode levar do congelador ao forno a gás quente, que ela aguenta choque térmico. Então, é interessante e vai, lógico, a chama do fogão. Então, vai praticamente todos os tipos de fogão, menos o fogão a indução, o resto vão todos os fogões. E vai ao forno, e vai ao congelador, e vai ao micro-ondas, que é o que muita gente pede. Muito saudável, um panela de cerâmica, e muito gostoso, realmente. A comida feita com panela de cerâmica é muito gostosa. Agora, tem um diferencial também, além do melhor preço, da melhor qualidade que você vai ter, nós fizemos uma coisa que a gente tinha feito da outra vez, isso é importantíssimo. Nós colocamos para você um rixô. Você comprou o jogo, você vai levar o rixô. Esse esquentador, essa peça aqui é interessante. Por quê? Porque você vai poder colocar qualquer tamanho de panela. Tem uma divisão aqui, tem um sulco, você vai poder colocar desse conjunto qualquer tamanho de panela. Coloquei uma aqui, uma com cabo. E colocamos mais um detalhe para você, colocamos garfinhos de fundi. Então, o que é interessante? Você vai ter os garfinhos todos de fundi, você pode usar a sua panela no dia a dia para fazer um fundi. Você quer fazer uma feijoada? Pega a panela grande, coloca aqui, você faz uma feijoada, você faz uma sopa, faz uma canja e deixa fervendo. E deixa realmente na mesa. Isso é fora de série. É um conjunto completíssimo, como eu falei para vocês. São as cinco panelas, incluindo a frigideira. Vai para o micro-ondas, que é importantíssimo. Vai para o forno a gás, vai para o forno elétrico, vai para o congelador, que é importante. Serve como fundi, serve para você fazer uma feijoada, pegar a panela grande, colocar feijoada, uma canja, uma sopa, um caldo. É perfeito, realmente. E colocamos para você também os garfinhos de fundi. Você vai ter um fundi também. Ou seja, uma peça que faz tudo junto. E um preço incrível. O jogo todo, inclusive com a base, para você usar como richô. O jogo todo. Todos os garfinhos, as cinco panelas, as quatro tampas, a base. Dez parcelas de R$ 49,90. Eu tenho uma certeza para vocês. É a última vez que tem uma quantidade grande. Tudo isso aqui são panelas e conjuntos de panelas. Eu tenho mais no estoque também. Só que é uma loucura. Quando eu mostro, acaba muito rápido. Inclusive nas cores. É o mesmo preço. R$ 10,49,90. Inclusive vermelha, roxa, azul marinho, que está linda, marrom, preta. Qualquer cor, qualquer conjunto, mais aproveite. Porque é por tempo limitadíssimo. Acabou o estoque. Eu já não vou conseguir esse preço mais. Então aproveite essa linha que está incrível. Aliás, tem peças que eu não estou nem colocando, nem mostrando para vocês, que chega, não tem quantidade suficiente. Falei, não, então não vou nem colocar. Mas na loja você encontra outras peças também. Outra que eu gosto bastante. É aqui uma panela avulsa. Aqui já em alumínio. Um alumínio de altíssima qualidade. Uma marca renomada, marca alemã. Greblum. Você vai ter uma panela com alta espessura. Isso é importante. Você vai notar que ela tem um brilho diferente. O antiaderente dela tem um brilho maior. Parecem pontinhos brilhantes. E são brilhantes mesmo. São diamante. É pó de diamante industrial. Para que serve isso? Para você colocar, são cinco camadas de antiaderente, mas duas em pó de diamante. Qual que é a vantagem? Você tem uma durabilidade maior ainda. Outra vantagem. É uma panela que sem a tampa, ela vai ao forno também. Você pode usar como forma. Aliás, é uma tendência hoje ter panelas múltiplas. Tem cores, está lindíssima essa linha. Uma peça super bacana. Tem tamanhos maiores também. Você vai encontrar vários tamanhos, várias cores. E um preço incrível. A vulsa. O que é bacana é que é a vulsa. A menor, que é a média, na realidade, 89,90. A grande, 99 reais e 90 centavos. Uma outra panela que eu sugiro para vocês, aliás, eu tenho em casa, uso. É uma delícia usar essa panela. É Eileg. Eileg tem um diferencial. Marca suíça, de altíssima qualidade. Um antiderente incrível. Cerâmico. É realmente fora de série. São panelas espessas. Aliás, quando for comprar uma panela, veja a espessura. A espessura é muito importante. Quanto mais espessa, geralmente, a panela é melhor. Não tem milagre, realmente. Uma panela fina, sempre uma pior panela. E essa aqui tem até 6 milímetros de espessura. De 4,5 até 6 milímetros de espessura. É incrível. Outra coisa interessante são os cabos soft touch. São cabos muito agradáveis de uso, muito firmes. E aqui também, um diferencial em todas as panelas da Eileg, é que você não tem aquele rebite colocado para você colocar o cabo. Isso facilita muito a limpeza. Outro diferencial, antiaderente cerâmico. É uma qualidade incrível, para até 10 mil usos. E é um conjunto completo. São as 5 panelas, panelas de um tamanho excelente, uma qualidade incrível. Vem a frigideira incluída. E mais as 4 tampas. São 9 peças no total. Eileg, e um preço incrível. 10 parcelas de R$ 49,90, as 9 peças. O conjunto todo, realmente as 5 panelas, mais as 4 tampas. E eu vou ter vermelha também, eu vou ter preta. Chega, acaba muito rápido, mas aproveite essa linha que é incrível. Outra linha que é interessante, é a linha Wok, da Eileg também. Você vai ter aquela frigideira grande, que é uma Wok, lógico. Uma qualidade incrível. 10 parcelas, R$ 16,90, com tampa. É lógico, uma Wok maravilhosa com acabamento e com antiaderente cerâmico, que é importante. Agora, meu xodó na Eileg é essa aqui. Por que que é? Essa aqui é uma peça que ganhou muitos prêmios. Quando chega, lógico, acaba muito rápido. É uma panela que no último salão de Frankfurt foi premiada por alguns diferenciais que ela tem. Além de um aderente de excelente qualidade, ela pode ser usada de múltiplas formas. Isso é importante. Pode ser uma assadeira? Pode ser uma assadeira. Pode levar ao forno? Pode levar ao forno. Você pode fazer um peixe, você pode fazer um frango, você pode fazer uma carne. Tranquilamente, ou uma massa. Mas o diferencial, ele tem uma tampa que vai ao forno também. Que você pode colocar, ele tem um pequeno furo aqui, ele pode colocar o azeite. Então você vai gotejar na comida. Imagina um bacalhau gotejado o azeite quando ele está no forno. Fica muito diferente, é lógico. Outro diferencial é que ela faz muitas coisas, como eu falei para vocês. Ela vai também na chama do fogão. Além de ir ao forno, vai à chama do fogão. Ele tem um fundo de grill. Então você pode usar como grill, tranquilamente. E tem um diferencial, que essa largura foi programada para quê? Para você fazer o macarrão, o espaguete, sem ter que usar uma espagueteira. Então você pode colocar de lado o espaguete. Aqui tem inclusive os furos para você passar a água, depois que quiser escorrer a água. Então você vai ter uma panela múltipla. Seis litros. É incrível, uma panela de seis litros, que faz tudo isso com essa espessura, com essa qualidade, com uma marca suíça que é incrível. E um preço incrível. R$ 139,90, a panela que faz tudo. E se você quiser, eu tenho a quadrada dela ao mesmo preço também. É uma opção interessante também, quem quiser. E uma panela linda também, ela vai até a mesa, tranquilamente. Agora, eu não vou mostrar algumas panelas, porque tem panelas chegando e acabando muito rápido. Uma outra que eu quero mostrar para vocês está desse lado aqui, que eu acho que vale muito a pena também. São aquelas panelas de ferro fundido. São panelas de ferro, que são incríveis, esmaltadas, para elas durarem realmente a vida inteira. E você vai encontrar vários modelos dessa panela. É incrível. E aproveitando, deixa eu mostrar uma linha. Eu ia mostrar depois, mas eu não me contive. Eu tenho que mostrar para vocês agora. Essa é uma linha especial dos cristais boêmia. Vocês sabem que cristal boêmia é a marca tradicionalíssima da República Tcheca. É uma marca que tem o respeito. Se você colocar, já falei para vocês algumas vezes, se você colocar no Google, por exemplo, colocar lá, cristal. Só a palavra cristal vai vir cristal boêmia. Porque é uma marca há mais de 400 anos fabricando as grandes linhas de cristal. É realmente questão de honra para eles, do país, da República Tcheca, realmente, ter o melhor cristal. Por isso vem escrito nas caixas, você vai notar, cristal da boêmia. E você vai ter realmente todo um diferencial. E Design Gallery é revendedor oficial. Aliás, o único revendedor oficial dos cristais boêmia em toda a Baixada Santista. Qual a vantagem? As novidades, lógico. Você vai ter cristal boêmia em muitos lugares e vai encontrar, lógico. Mas as novidades você vai encontrar aqui. E as promoções, que é principal, que vocês vão aproveitar. Conseguimos as taças grandes, bem grandes. Essa aqui, cada taça tem 715 ml. Realmente é incrível, 715 ml em cada taça. É algo, cabe mais que uma garrafa de cerveja, cabe quase uma garrafa. Cabe uma garrafa de vinho, inteira, dentro de uma taça. Realmente são as taças especiais da boêmia, de altíssima qualidade. E nós vamos ter vários conjuntos. Essa de 715 ml, que está fora de série. Você vai ter essa de 650 ml, que é burgundi, que está linda realmente. Você vai encontrar aquelas linhas para sobremesa. Olha que taça elegante de sobremesa. E as de Martini também, que são belíssimas. Tem mais modelos, tem muito mais modelos. Só que eu conselho esses aqui para vocês, que está fora de série. No mercado, você vai encontrar, às vezes, uma taça como essa da boêmia, em torno de 40 reais. Nós somos revendedores oficiais dos tais boêmia, então nós temos obrigação de ter o melhor preço. Na qualidade que boêmia sempre tem. Certo? Uma excelente dica de presente de casamento. Chá bar, um chá de cozinha. Tranquilamente, um presente excelente. E um preço incrível. O conjunto com as seis taças, inclusive, a banquê de 715 ml cada taça, 99 reais e 90 centavos. O conjunto com as seis taças é fora de série. Um presente muito elegante, muito bonito, para você aproveitar realmente que vale a pena. E algumas peças diferentes também. Deixa eu mostrar algumas peças. Que estão vindo em porcelana também, que é interessante. Você vai encontrar aqueles copinhos amassados, uma peça em porcelana bacana, um copinho para café. Mas com diferencial, parece aqueles copinhos plásticos, só que amassados, uma peça super bacana. Você compra avulso individual, 6 reais e 90 centavos, com uma qualidade incrível. E um diferencial que eu queria mostrar para vocês, que é isso aqui. O que é isso? Uma petisqueira? É uma petisqueira, um porta batata frita, um porta batata frita. Vem com suporte. Só que ele tem um diferencial, ele é um porta temaki também. Tem inclusive a base para você colocar ali deitadinho, se você quiser. Você pode colocar os temaks, tanto em pé, quanto deitado. 9 reais e 90 centavos. Você só que gosta de pedir um temaki, que gosta de temaki, é muito bacana. E um preço incrível, 9 reais e 90 centavos. Uma peça em porcelana, com suporte, é muito bacana. E esse aqui, que é bem parecido até, mas não é para temaki. É para batata frita. E o que é diferencial dele? Além de ter o aramado, ele tem esses pratinhos, esses potinhos. Para você utilizar, para colocar os molhos, ou ketchup, a mostarda, a maionese, por exemplo. Você não pode usar só para batata frita, não. Você pode utilizar para cenoura, por exemplo, filetada. Você pode usar de várias outras formas. Mas é uma peça diferente, muito bacana. E 39 reais e 90 centavos. Eu fiz uma mistura hoje, mostrando alguns produtos, mas tem umas coisas interessantes. Esse aqui também é uma peça bem interessante. Vamos usar umas linhas de silicone. Deixa eu aproveitar que está aqui, esse aqui. Isso é uma folha de silicone, que vai ao forno, que você coloca em vários tipos de assadeira. Você pode ter uma variedade grande de assadeira, você pode colocar, ela se encaixa. Para você desenformar com facilidade, lógico, usar várias vezes, 19 reais e 90 centavos. A folha em silicone para você colocar na travessa. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Tem muita novidade hoje, eu não vou conseguir falar tudo, lógico. Mas aproveite as novidades, em um pequeno intervalo, eu já vou trazer muito mais novidades aqui na loja.